O YouTube lançou um vídeo com informações sobre os novos termos de contrato de 2023 para shorts e vídeos longos. Se você não prestar atenção, você pode perder seu canal, então tem informações importantes que eu vou passar pra você agora. Então, Thiago, como funcionarão esses novos termos? Primeiramente, você tem que entender uma coisa. Todos terão que aceitar os termos, as regras. Se quiser continuar recebendo no YouTube, se você não aceitar as regras, você perderá a sua monetização e aí já era, tá? Outra coisa, os novos termos, nós temos que ter três módulos diferentes nesses termos, tá? E esses módulos diferentes são eles. São os módulos de vídeo longo, que é o que a gente já tem, que você recebe monetização pelos vídeos longos de YouTube Premium. A monetização dos shorts, tá? E as shorts de YouTube Premium. E também o adendo de produto comercial, que é destinado aí para recursos de fãs, como, por exemplo, o clube de canais, os supers. Então, são esses aqui, são esses aqui os três módulos que o YouTube vai colocar aí pra você aceitar. E ele recomenda que você aceite os três, tá? Pra que você possa ganhar dinheiro dos três módulos aqui. Outra coisa, se você estiver participando do programa de parceria do YouTube e os módulos de exibição de vídeos longos, já estiver dentro aí, ganhando dinheiro com vídeo longo, você tem que aceitar o termo, tá? Se não, vai perder a monetização. Você vai ter que aceitar qual o termo? O termo de vídeo longo ou os três, de acordo com o vídeo do YouTube, né? E agora, Thiago, sabendo disso, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu recomendo que faça é que ore muito. Reze muito, tá? Muito. Porque toda mudança, assim, dá um medo na gente, né? Que é criador. E, normalmente, quem é um criador pequeno, acaba sendo atingido mais forte por essas mudanças. Então, ore muito, tá? E outra coisa, o que fazer mais? Você tem até seis meses pra aceitar os novos termos. E aí, se você não aceitar até no dia 10 de julho, sua monetização já era, tá? Acabou sua monetização. Outra coisa importante. Quanto mais rápido você aceitar entrar no programa, aceitar os termos, né? Mais rápido poderá participar do programa de parceria dos shorts. Então, quanto mais rápido você aceitar, se você tiver dentro aí dos limites necessários, né? De horas, de visualizações, você poderá participar a partir do dia 1º de fevereiro aí da monetização dos shorts. Então, quando você receber essa mensagem, esse termos, já aceita logo, pra você receber logo, tá? Outra coisa. Você tem até o dia 1º de fevereiro pra aceitar, pra começar a receber logo. E você receberá uma notificação em breve, informando que os termos estão disponíveis para revisão no YouTube Studio. Eu acho que você vai receber um e-mail pra aceitar os termos. Mas, de acordo com o vídeo que foi mostrado, você vai receber esse e-mail aí, essa informação, pelo YouTube Studio. E lá você vai ter que aceitar os termos, certo? E relembrando, tá? Pra que ninguém esqueça, é até 10 de julho, pelo amor de Deus. Não esqueça de assinar seu termo, senão você vai perder sua monetização. Ah, mas meu canal, não sei o quê, tem poucos views, poucos inscritos. Cara, aceita os termos, tá? Porque um dia você pode receber um dinheirinho do seu canal, vai ser uma boa pra você, né? Então, aceita os termos aí. E o que eu acho da monetização dos shorts? Particularmente, eu acho bom, porque quem tá nos shorts no YouTube, tá nos shorts. Quem tá no vídeo longo, tá no vídeo longo. Quem gosta de uma coisa, raramente vai pra outra. O público que gosta de vídeo longo, raramente vai pra vídeo curto. E o contrário também, quem gosta de vídeo curto, raramente vai pra vídeo longo. Só que a vantagem da monetização é que vai trazer novos criadores de conteúdo pra plataforma, e aí vai atrair mais audiência, o que é bom pra gente. Às vezes, aí alguma pessoa dá uma espiadinha num vídeo longo seu, ou alguma pessoa dá uma espiadinha num vídeo curto seu, e você acaba ganhando visualização. Lembre-se, quanto mais gente tiver no YouTube, melhor pra gente, tá? Então, eu acho que essa é uma boa estratégia. Posso ter errado. Mas eu acho que é uma boa estratégia a monetização dos shorts. O que não pode acontecer, Deus no livro disso acontecer, é do YouTube começar a reduzir a renda dos vídeos longos, tá? Os anúncios dos vídeos longos por causa dos shorts. Eu espero que isso não aconteça, que seja separado os dois, e que cada um tenha o seu lugar aí na monetização do YouTube. Bom, o que você acha disso tudo? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, sucesso pra você nesse ano. Valeu, tchau!